Vida e Saúde de volta, a gente adianta a receita desse programa porque estamos recebendo aqui o nosso querido Cris Magalhães. Bem-vindo, Cris. Roteiro, é uma benção sempre vir aqui porque é o pacote completo, né? Os seus telespectadores, você é uma graça, Danilo e companhia, esse povo aqui é uma benção, Flavinha nos bastidores e sempre tem receita maravilhosa. Sempre tem receita maravilhosa. Você, você, vamos pra cá, Cris, mandaram-me pra cá, vamos pra cá. É isso? Não, a gente tá aqui, a gente tá aqui, ó. Você aí de casa ama a presença do Cris, não ama? Ele vem aqui, mas não vem aqui à toa, não. Ele vem trazendo novidades e ele que desde 2023, dezembro, Cris, foi? Eu assumi em agosto. Agosto. Agosto pra setembro. Assumiu a gerência do Anjos em Ação e tem ali pensado, dado continuidade a um trabalho muito maravilhoso que é desenvolvido aqui na Novo Tempo já há mais de 10 anos. Esse projeto tá completando em maio 18. 18 anos, quase 20 anos aí. E olha, é um projeto que tem abençoado muito a nossa vida Novo Tempo, a sua vida como anjo, a sua vida como telespectador do Novo Tempo. Talvez você nem saiba, nem saiba que você está acompanhando o Vida e Saúde hoje, porque existem Anjos em Ação, Anjos da Esperança, Anjos aí fazendo vários tipos de trabalhos, né, Cris? Verdade, Teru, falando em receita, é uma receita abençoada, unindo corações de pessoas, porque a pessoa pode até perguntar, né, como que uma rede de comunicação, por exemplo, tem rádio, tem TV, tem web, tem um cenário aqui, tem quase 600 colaboradores e não tem comercial, como que funciona? Eu já trabalhei, Teru, em outros lugares, né, outras televisões e se me perguntassem, você acreditaria, Cris, que uma rede de comunicação funcionaria só com doações? Eu disse, não, 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 não. E cá estou vendo milagres, porque a nossa rede não tem fins lucrativos e ela é sustentada por doações. E ainda enviamos revistas, cursos para as pessoas totalmente de graça, custeadas por este projeto. Então, as revistas têm um valor para produzir, você sabe o valor que é produzir uma revista e a gente envia gratuitamente, nem o correio as pessoas pagam. Então, é um projeto de missionários, um exército da esperança. E olha, eu fico emocionada aqui quando o Cris fala desse jeito, porque o projeto dá para a gente que colabora, porque eu trabalho aqui na Novo Tempo e sou anjo da esperança. Todos os dois lados aqui, Cris, mas a gente colabora com a pregação da mensagem, a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação, que é chegada em lugares onde eu jamais vou conseguir chegar nessa vida. Mas vai nas prisões, vai nas cidadezinhas pequenininhas, nos lugares que as pessoas não conseguem chegar, o sinal chega, a revista chega e isso causa uma transformação, Cris. Com certeza. No tempo que eu apresentava os programas aqui, vou pegar, por exemplo, essa revista aqui, né? Deus me ouve. Eu brincava, quando eu falava assim, você vai receber na sua casa, o carteiro não vai acreditar que realmente não tem custo algum. E eu fazia uma brincadeira que, ó, tem o cheirinho do projeto do Anjos da Esperança. Nós temos aqui pessoas simples, pessoas empresárias, é a democracia da esperança. Qualquer pessoa, mas a minha doação, Cris, vai fazer a diferença? Vai. Você vai enviar uma revista, por exemplo, para a casa de uma família para conhecer o evangelho. Você vai produzir aí cenários, tudo que tem aqui é custeado, desde a luz, né? A gente vai num banheirinho bem organizadinho, porque você que está aí na sua plantação decidiu ser um Anjo da Esperança. Porque você que está aposentada aí, ó, fala, Cris, eu já estou com dificuldade de sair, mas eu sei que as pregações, a mensagem de saúde que é pregada aqui no Vida e Saúde, você sabe que é uma mensagem do Senhor, chega em lares que não tem condições de consultar um nutricionista, ou tem uma teruzinha como essa, que estuda tanto sobre alimentação para trazer conteúdos para você. Você faz parte de um exército que leva a salvação e atende as pessoas de forma integral. E isso é fantástico, sabe por quê? Peru, como a gente vai saber se mês que vem alguém vai doar? Que segurança a gente tem? Lá fora a gente tem contrato, né, com os patrocinadores. Sabe qual é o nosso contrato? É com o Espírito Missionário. É fé, Cris. Tem aí um contrato de fé. Eu gosto muito desse logo, abre um pouquinho, com licença. Ó, eu gosto muito desse logo porque mostra realmente a nossa colaboração, não só entre nós, entre esse exército de anjos, Novo Tempo, Rede Novo Tempo, mas com o céu. A gente está, olha, realmente tendo o privilégio de colaborar com uma missão que os anjos poderiam fazer facilmente. Deus é tão bom com a gente, né, generoso. Fantástico, você falou algo que é fantástico, né? Deus, Ele não precisa da gente, mas nos dá o privilégio. Porque quando levamos água do Senhor, esse cano que é sujinho ainda até a volta de Jesus, vai saindo um pouquinho, porque nós vemos que a nossa luta não é contra a carne, né? É levar o Evangelho. E é muito bom saber que Deus nos dá esse privilégio. Dona Maria, Seu José, todos os anjos que acreditam nesse projeto, olha, um beijo pra vocês, que Deus abençoe sua vida e obrigado por acreditarem na mensagem do Senhor. Obrigado por serem anjos da esperança. Ó, e Cris, você não tá aqui, eu falei que você não vem à toa, né? Ele tá aqui pra contar sobre novidades que vêm aí acontecer. Hoje é dia primeiro, né? Esse programa vai reprisar ainda na segunda-feira, que já vai ser dia três. Quatro. Quatro. Mas nós estamos aqui no primeiro dia do mês e a gente quer já aproveitar esse mês inteirinho pra falar sobre os projetos que os anjos da esperança têm. Só que antes, Cris, nós vamos saciar aí um outro lado, né? Jesus fazia isso. Certo. Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus saciava uma necessidade primeiro física, talvez ali, né? Ou uma mais urgente, eu vou fazer uma receita pra você. É benção. Com certeza. Eu vou até fazer uma aplicação quando você tá fazendo aqui. Fala. Porque a graça tem a ver com o ser humano e Deus, né? Quando você pega assim misericórdia, tem a ver com o ser humano e a miséria. E Deus te coloca a mesa. Ele seia com você, porque na mesa do rei ninguém senta, só quem é herdeiro. E ele divide a taça com você. Então, por isso que Deus convida a mesa e a mesa é algo sagrado bater na nossa mesa. Por quê? Nós, mesmo não merecendo, Deus nos convida a sentar a mesa com ele e sear. Então, por isso que o alimento é algo tão especial e Deus tinha uma mesa recheada de graça. Lindo, né? Vem. Vem sentar na mesa do rei também com a gente. A gente vai fazer uma saladinha que a Arlete preparou com muito carinho. Pré-preparou já, viu, Cris? Essa salada, pensando em você, tá rica em proteína, tem carboidrato complexo, tem muita fibra. A gente falou sobre o intestino preso hoje. Essa salada é pra deixar o seu intestino feliz. Ó o que você vai usar. A gente tá usando aqui soja. O feijão de soja. Tem gente que fala o soja, a soja. Eu falo a soja cozida, tá bom? Não vai ficar tirando essas casquinhas, gente. A gente vai usar com tudo, por favor, tá? Mantenha. Também vamos usar duas xícaras de batata doce que foram assadas. Só assadas com um pouquinho de canela e azeite. Também rúcula, um pouquinho de folhas de rúcula. Tomate cereja, uma xícara picadinho. Também um quarto de xícara de semente de girassol tostada. E aí a gente vai fazer um molhinho, Cris. Olha que delícia. Cremosinho. A gente tá usando abacate, meia xícara. Um quarto de xícara de água filtrada. Também um quarto de xícara de suco de limão. Um quarto de xícara de coentro. Ou você pode aumentar isso aqui. Uma colher de sopa de azeite. E sal pra temperar. Vambora? Ó, é só misturar todos os ingredientes da salada, Cris, e bater os do molho no liquidificador. Eu vou começar com o molho aqui, que é a parte que vai dar mais movimento. O restante é só misturar. Misturar, que fácil, né? Claro que os processos anteriores dão um pouquinho de trabalho, mas uma batata doce, colocar ali no forninho é fácil. Separar só de dar uma cozinhada. O pessoal que já te acompanha já sabe de tudo isso, né? Sabe tudo, Cris, e você tem uma super cozinheira em casa que te cuida com muito carinho nessa questão, né, Cris? Vamos dar um beijo pra Silvia? Um beijo, Silvinha. Um beijo pra você. Eu sou 10% Cris, 90% Silvia. Ela é demais. Você fala, Cris, você tá aqui porque a Silvia me ajuda. Cris, você tá me bem porque a Silvia me ajuda. A Silvia é a minha melhor parte da vida, então, ó, um beijo pra você. Eu ainda quero trazer vocês dois aqui pra nossa bancada. Não sei como que a gente vai fazer isso. Mas ela me derruba todo, tá? Ela é bem de casa, minha esposa, ela fala aqui, ela dá uma gargalhada bem forte, né? Amo. Não sei como é que ela vai ficar nas câmeras, mas vai vir. Silvia, ela tá assistindo a gente. Você topa, Silvia, vir? Vem. E eu não vou fazer nada nessa cozinha, porque ela manda bem, Cris. Não, olha, vocês duas juntas aí vai ser um arraso. Nossa. Ó, salzinho, coentro, vem pro liquidificador também, gente. E só uma colher de sopa de azeite pra finalizar. Bater, deixar cremosinho. Vou colocar aqui, olha. E meu, o azeite tá querendo ficar fechado, agora sim. Ó, mais ou menos uma colher de sopa. A gente já tem a gordura do abacate aqui, então não vou exagerar. E agora vamos deixar o liquidificador trabalhar. Teruzinho é sempre suave, né? Teruzinho é suave. Olha aí. Isso aqui também só pode acontecer por causa dos anjos. Verdade. Isso aqui tá acontecendo graças à sua doação. Desde o limãozinho que é comprado na feira, a equipe do Vídeo Saúde tem alguém pra organizar, pra que nada sobre, pra que a gente aproveite as coisas. Então assim, uma das coisas que a gente tem com o Senhor chama-se mordomia. A torneira do banheiro deve ser fechada porque alguém resolveu doar latinhas, junta latinhas pra doar. Nós temos um respeito, uma mordomia porque é um terreno santo aqui, né? São doações de pessoas que têm o coração na missão. Então desde o limãozinho, desde o molhinho, tem um pedacinho de você que acredita. Isso é lindo. É se entregar na missão. Não existe aqui, ó, estratégia de marketing maior do que entregar tudo ao Senhor e cuidar do que é dele também, né? Inclusive, Cris, eu falei pra você esses dias, encontrei com ele aqui por aqui, gente, e falei pra ele... Ó, Cris, dá até pra fazer esse molho e guardar aqui no potinho. Ele dura bem na geladeira. E é sempre um potinho chique, bonitinho. Olha que coisa. É, Arlete garimpa, viu? É? Ela é anjo da esperança e ela economiza. Ela garimpa, ela vai nas lojas de utilidades aí e compra quando tá boa de preço e a gente consegue muitos parceiros. Que são anjos, como, por exemplo, os utensílios aqui, olha, Le Creuset, que são elementos, assim, super valiosos, né? Mas que foram doados. Que legal. Anjo, um anjo da esperança doou pra gente. Então, assim, realmente o que você fala, o que a gente gasta aqui é com responsabilidade, Cris. Pensando em respeito a esses anjos tão queridos que fazem parte aqui da Novo Tempo. Eu digo que fazem parte mesmo. Olha como é que fica o molho, gente. Só não tem o crachá, né, Teru? Mas já tem o crachá no peito, já. Ah, mas espere. Você que ainda não tem o crachá da Novo Tempo, o Cris vai trazer uma coisa que vai fazer você pertencer ainda mais. Não vai, Cris? Vai. Olha, nesse próximo bloco, ainda no programa de hoje, a gente quer enviar um presente pra sua casa. Pra você que faz parte do Exército da Esperança, aguarde. Além dessa receita maravilhosa, a gente vai ter oportunidade de falar pra você de uma ação durante todo o ano. E a gente quer enviar um presente pra cada anjo, pra você que deixou do projeto ver, pra você que nunca participou do projeto Anjos da Esperança, vai ter uma oportunidade muito especial. Aguarda, segura que a produção tá preparando tudo. É hoje, é hoje que me conta. Ainda hoje, a gente vai contar em primeira mão pra você. Ó, deixa eu só finalizar essa salada aqui. As folhas de rúcula, a gente vai dar uma quebradinha assim, só nas folhas maiores, tá bom? Ó, e eu vou gerar uma mexida, por quê? Porque a soja tem a tendência de ficar pra baixo mesmo, Cris. Então, essa mexida aqui, agora eu vou adicionar a batata doce, que a Arlete fez e ela falou que era pra lembrar alguma coisa defumada. Ela colocou canela, azeite, sal e levou pra assar. Tá faltando cor, né, gente? A gente tá faltando, ó. Eu deixei o tomate pra colocar por último. E agora eu vou mexer devagar pra não afundar tudo. E pra aparecer os demais ingredientes, olha. Aquela salada especial. E finalizo aqui com as sementes, aqui. E a gente vai deixar esse molho pra servir na hora. Gostou, Cris? Amei, olha aí. Você vai gostar mais daqui a pouco, quando a gente provar. A benção. Olha, é coisa boa. Aqui a gente, além de fazer prova, receita, é bom demais. Mas na sua casa também vai ficar legal. O povo aqui, eu tenho certeza que muitas receitas aí, você tá arrasando na sua casa. Ó, antes de comer, a gente tem um momento especial que a gente quer compartilhar com você. Muito bem, você sabe que nesse momento é o momento que você pode chegar bem pertinho do trono de graça, o trono do céu e pode derramar o seu coração. Fecha os seus olhos. Grande Deus e Pai, obrigada porque o Senhor para tudo pra nos ouvir. Obrigada porque o teu plano é muito maior do que o nosso, os seus olhos vão além. E nós queremos confiar nesse teu plano, ó Deus. Nós entregamos a vida de cada anjo da esperança em tuas mãos. Com as perplexidades, os sonhos, os anseios, entregamos em tuas mãos. Pra que o Senhor, como mais ninguém sabe fazer, pra que o Senhor faça o melhor. Nós te louvamos porque o Senhor aceita a nossa oração. Porque o Senhor não olha para os nossos defeitos apenas, mas porque o Senhor quer transformar esses defeitos em graça, Senhor. Em bondade, em amor, em virtude. Portanto, ó Deus, te damos permissão para ser parte ativa em nossa vida e nos transformar. Queremos o céu contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cris, você falou aqui da revista Esperança Deus Me Ouve. E eu não posso deixar de oferecer para o nosso telespectador aqui, que talvez ainda não é anjo. Não é anjo da esperança, mas que tem o desejo de entender a vontade de Deus e de viver essa vontade aí na sua vida. A revista Deus Me Ouve vai falar de oração. Ela tem aqui uma interrogação que muitas vezes faz parte da nossa vida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Deus pode todas as coisas. Às vezes nós não estamos entendendo o que Ele, esse poder dEle, né? E eu queria focar aqui, olha, nesse primeiro capítulo aqui do privilégio de termos essa liberdade de falar com Deus como nós fizemos agora. Cris, isso não é demais? O ser todo poderoso parar para nos ouvir? É uma bênção porque quando a gente olha para o casal Adão e Eva, eles não perderam um paraíso. Eles perderam a presença de Deus. Mas Deus apresentou um cordeiro e depois esse Deus se fez carne. E aí, através de Jesus, a gente tem acesso ao trono de Deus. É poderoso. Então, quando a gente fala isso, a gente chega porque tem um advogado e juiz. Ele cumpriu essas missões de nos defender lá. Então, é Ele que nos traz para o reino. E quando nós falamos em nome de Cristo Jesus, as portas da presença de Deus. Então, o melhor presente que tem é saber que Deus te ouve. E tem muita gente que talvez não entendia Deus. E quando Ele se fez homem, porque Deus não tem tamanho, não tem altura, Ele é muito grande. Então, quando Ele resgatava as pessoas, é Deus vindo da eternidade juntar. Então, hoje, a gente diz para você, Deus te ouve. Mas se você ainda tem dificuldade de entender isso, a Revista Esperança vai te ajudar. Te dar a certeza bíblica de que isso acontece. Vamos lá? Você só precisa pedir. O Cris já falou aqui. Não tem custo nenhum para você. O Anjo da Esperança já fez esse depósito aqui. Desse envio aqui. Olha, você pode ligar para cá. Nosso expediente hoje encerra um pouquinho mais cedo. Então, eu vou dar o WhatsApp, porque durante o final de semana, você pode pedir a sua pelo número 12-982-4444-49. Vou repetir, tá? Pega o celular. Já anota agora aí, olha. É um WhatsApp. Você vai ter acesso ao nosso site. E aí, você vai escolher a Revista Esperança Deus Me Ouve. O WhatsApp é 12-982-4444-49. Vão para o intervalo. Na volta, a gente prova essa delícia, tá, Cris? Combinado. E aí sim, o Cris vai entregar tudo que os Anjos da Esperança vão fazer em 2024. Vai ser benção, hein? Não saia daí, porque a gente vai contar tudo. E aquele spoiler, olha, vai chegar um presentinho na sua casa, vai ter missão, muita coisa nova. Melhor que o crachá da Novo Tempo. Olha aí. Claro, a gente volta já.